Música Comunidade Suku Torrometan Triste, Tamba Torrometan, Sidauc Acesa Eletricidade. Comunidade Suku Torrometan, Posto Administrativo Laulara, Município Aileu, Torrometan, Sidauc Acesa Eletricidade, Tamba Sidauc Ia Instalação Eletricidade. Samuel Henrique Arauzo, Habitante Ida, Ia Suku Torrometan, Hateten, Suku Torrometan, Ia Localização Bésic Liu, Capital Nação Timor-Leste, Mabé, Ladau Chetan, Sidauc Acesa Eletricidade, Atu Completa Necessidade, Nua Facilita Estudante Sira, Liuliu Estuda Ia Tempo Calam. A Nisang Comunidade Senti Triste, Tamba Ukuang Tindambara Kona, Mabé, Ami Suku Torrometan, Maka Hela Nafatinho, Tristejezane. Ami, Xutoto, Comunidade Senti Triste, Tamba, Kulia Luba Noticia, Gia, Programa Goberno Nian, Ami, Nia Comunidade RASIC, Nunca Aceso, Iliuluba Educação. Cuerdeiras Aceso em Moda, other people in turn. Ami, Taxu, Comunidade, Nia Comunidade, Ami RASIC, Nia Comunidade,機di, Comunidade, Sominka, kita o governo tem a atenção que a companhia agora mandou se preparar e o presidente da TVP, a abertura, a serviço até agora o resultado finaliza Se fizeram com a companhia, antes de fazer o governo, a companhia, o mesmo tempo, a abertura, e o fato da Huluk Airinian, o serviço de parado total. Se fizeram com a companhia, a melhorar o projeto, e a melhorar a companhia com a companhia, a melhorar a eletricidade. Quando a gente tem que fazer isso, quando a gente tem que fazer o ano de 8 de novembro, todos esses se fμp e receberam o tempo. Quando a gente tem que fazer o ano de 8 de novembro, o ano de 8 de novembro, a gente tem que fazer isso. Agora a gente tem que fazer isso, onde eleva o depósito do Senhor do Senhor, que eleva o Senhor do Estado. Agora quando a gente tem que fazer isso, a companhia a companhia ali no tempo, aqui tudo tem que fazer isso. Isso é cazinho, aqui tudo tem que fazer isso e se não me amor, O nosso povo não sabe o que é o que é. O povo não sabe o que é. Mas o povo não sabe o que é. Agora, o povo não sabe o que é.